Movimento, pô. O Chaves tá puxando o elenco todo aqui pra galera. E vamos ver. Round 1. Fight. Epa, tá mister, né? Tá errado. Chaves. Eita, olha lá. O croteador já conseguiu um bom launcher. Teve um doninho ali em cima do Leo. Opa. Ótimo, sidestep. Nossa senhora, o greve de costas machuca, hein? O greve de costas machuca, hein? Cuidado que ele tá em rage. Cuidado que ele tá em rage. Ótimo launcher. Ótimo launcher. Olha o dano, papai. Muito perigoso ainda assim. Muito perigoso pro Leo. Eita, eita. Será que vai ter comeback? 1x0, Leo Chaves. Round 2. Pescou ali na pontinha da unha do groteador. Olha o combo, hein? Nossa, papai. Olha o bait do Leo Chaves. Olha o bait do Leo Chaves. Olha o que ele fez. Desgraçou a vida do groteador. O groteador tá morando de aluguel agora. Que que é isso? Meu Deus do céu. Que gameplay foi essa, meus amigos? Amigos, 2x0. Leo Chaves com o Perfect. Ponto do set pro Leo Chaves. Cuidado. Opa. Ótimo duck do Leo. Ai, ai. Tá travadinha aqui. Tive que você travou na live também. Não, travou pra mim só. Ah, eu tinha feito a aposta da anterior assim. Tava bugado. Pode crer. Você falou desgraçou a moral do lugar. Eu tô desgraçado faz tempo, cara. Se eu entrar no torneio, vai... Aí aumenta a desgraça. Vai pra debaixo da ponte. Vai pra debaixo da ponte. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ponto sem posto. Ponto sem posto, não. Ponto sem fundo. E hoje eu tinha uma loucura. Zero já. Que chegou com os dois pés. Pois é. Na voadora com os dois pés, mano. Justamente. E vamos ver quem que vai embora agora mais cedo. Pois é. Groteador, campeão da semana passada. E o Leo Chaves, terceiro lugar semana passada ele teve. Opa. Olha ali, ótima esquiva do Groteador. Opa. E olha ali, os dois tentando pescar alguma coisinha ali, não dando de jeito nenhum. E olha lá, o Leo tá mais ofensivo agora. Tentou apertar ali. Apostando no If Punish. Apostando no If Punish. Olha lá. Jogando com calma. Olha lá. De costas, de costas. Olha lá, conseguiu reagir. 17 segundos. Eita. Eita. Bom Punish. Bom Punish. Pouquíssima vida do Groteador. Tá querendo levar no tempo. Tá querendo levar no tempo. Léo Chaves querendo levar no tempo. Pouquíssima vida. Faltando 4 segundos. Léo Chaves, 1x0. Fight. Eita. Proibido punir. Ai. Eita. Eita, nós. Pouquíssima vida do Léo. Groteador muito mais agressivo. Garantiu o perfecto em cima do Léo Chaves. 1x1. Groteador falando ainda não. Eu tenho um pouquinho mais de luta pra mostrar. Ui. Bom, o counter hit do Groteador. Será que o Groteador fez o download? E... Olha, ótima. Ótima leitura do Léo. Eita. Ai. Moço. Ai, ai, ai. 2x1. Groteador. Groteador, 2. Léo Chaves, 1. Regulou o serói. Uh. Eita. Groteador andando pra frente normal ali. Acabou tomando o Cat Will ali. Que... Nossa senhora. Olha o que vai custar pra ele. Olha o que vai custar pra ele. Não tá em rage ainda, mas tá com pouquíssima vida. Se tomar um Léo Chaves pode ser perigoso. Agora com certeza é perigoso. Olha o Pixel. Olha o Pixel. Bom Big Punish do Léo Chaves. Match Point pro Léo Chaves. Ponto do set pro Groteador. Léo super agressivo. Groteador jogando com calma. Tentando encaixar alguma coisa. Léo Chaves nos pouquíssimos. Conseguiu um launcher. Levando o Groteador até a parede. Olha o Wall Combo. Olha o Wall Combo. Vai machucar bastante o Groteador. Última chance que ele tem. Última chance que ele tem de ainda estar no campeonato. Eita. Acabou dropando. Dropando o launcher. Ai. Ai meu Deus do céu. Pouquíssima vida. Meu Deus do céu. 3x2 Léo Chaves. Passa pra Losers Final. É vingança contra o Mago Negro. 2x0 Léo Chaves. Em cima do Groteador. 2x0 Léo Chaves. 2x2 Léo Chaves. Tchau, tchau.